Oi, estou aí, estou gravando. Ah, tá. Eu estou gravando. Tranquilo. Então, para a gente fazer todos esses ajustes na conta do paciente, e incluir algum lançamento, e incluir, fazer alteração de quantidade, todos esses a gente vai fazer na conta do paciente, tá? É a mesma tela, tanto o particular quanto o concreto vai utilizar, tá? Aqui em faturamento, contas do paciente. Tá? Então, aqui, se a gente já quer ver diretamente de um paciente específico, eu já sei, por exemplo, ah, eu quero aqui ver a conta do Rafael. Então, eu posso vir aqui no paciente e digitar o nome dele e pesquisar, tá? Ou, por exemplo, eu quero ver todas as contas que estão abertas, de todo tipo de atendimento. Eu vou dar um clicar aqui e ele vai trazer todos os pacientes. Então, aqui, a gente pode filtrar se é paciente, se é conta de internação, por exemplo, se é uma conta ambulatorial, se são todas. E o que vai ser muito interessante para vocês, nesse caso, é, por exemplo, filtrar pelo convênio. Então, eu quero ver aqui, ah, só as contas do particular. Vou filtrar e ele vai sair, aparecer só os pacientes que estão com conta do particular, tá? Se eu quiser filtrar pelo médico, pela unidade, pelo procedimento, a gente pode filtrar por período também. Então, a matela que vocês vão poder consultar. Ou, então, aqui já buscar diretamente o nome do paciente, tá? Nesse caso, eu vou dar de exemplo para vocês, fazer algumas modificações aqui na conta do teste de ficha de consulta, que é uma conta que a gente já fez algumas movimentações hoje, então, já vai ter alguns lançamentos, tá? Para ver a conta do paciente, então, a gente vai selecionar, né, qual paciente e vai dar um Enter, tá? Dando Enter, ele já vai trazer essa conta do paciente. Então, ele vai trazer aqui, ah, as informações, por exemplo, se quando foi aberto o atendimento, não é informado o procedimento, ele vai informar aqui no procedimento nome. Se o paciente, digamos, é um paciente de convênio, que tem o número de matrícula, também vai trazer aqui. Ele vai trazer todas as informações, o convênio, a categoria, qual o atendimento dele, qual o leito, então, o paciente esteve, né, isso em caso de internação. Se o médico fez uma prescrição, evolução, 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 ou alucide, também vai trazer as informações, tá? Aqui nessa parte de baixo, é onde vocês vão ver todos os lançamentos que essa conta teve. Então, por exemplo, aqui vocês vão conseguir até ver qual foi o hospital que fez esse lançamento e quais os itens, né, que foram lançados e não lançaram o paciente aí, pessoal. Minha cachorrinha tá esquecida aqui hoje, como um dia. Então, aqui é onde vocês vão ter o chefe de quando que foi lançado, né, para esse paciente. Nesse caso, aqui só foi lançado materiais e medicamentos, né, mas, por exemplo, se o médico tinha sido vinculado ao procedimento, lá no momento da entrada desse paciente, já teria caído o código do procedimento aqui também, com o seu hormônio e tudo mais, tá? Então, aqui ele vai trazer toda a listinha do que foi lançado, do que foi as luvas, o soro e o tramal, tá? Muito importante, tá? O médico, digamos, o médico fez a prescrição, a farmácia atendeu, caiu para a enfermagem fazer a checagem da medicação. Se esse item não for checado, ele não vai cair na ponta, porque ele só vai cair na ponta se tiver sido checado pela enfermagem. Então, por mais que o médico tenha decidido aqui mais de uma medicação, aqui só caiu o tramal, porque foi o único que foi checado pela enfermagem. Então, ah, se alguém disser, ah, o doutor descreveu tua medicação, não tá aqui na ponta, será que foi utilizado? Provavelmente ele não foi checado pela enfermagem, tá? Renata, tem como ver a prescrição do quadro do médico? Só visualizar. A gente pode colocar, deixa eu ver, até aqui não tá liberado, mas eu posso deixar liberado no perfil delas, mas aqui no cantor do paciente, elas conseguem ver algumas informações. Isso, então, por exemplo, aqui eu vou ver do teste, ficha de consulta, aqui eu filtro pela data, né? Então, aqui a gente consegue ver as prescrições que o médico fez. Pode ver tanto a evolução que foi feita desse paciente, todas as medicações que foram lançadas, né? Aqui entra a matimédia também, né? Então, tudo que foi utilizado, e aqui vocês vão conseguir consultar essa prescrição. A de enfermagem também, se vocês filtrarem, tá? Aqui, clicando aqui, deixa eu ver se ele vai abrir, sem tal, com acesso da prescrição. Clicando aqui, ele vai trazer. Essa aqui é a prescrição que o médico fez. Tem aqui, um piti pirono, topofeno, nalsedron, tramal, esse sim, foi checado, e aí caiu na ponta, o fenergão, o soro, checado, foi na ponta também. Então, essa é uma conferência que pode ser interessante fazer, porque se a enfermagem não chegar, a gente tem que ter considerado que o paciente não utiliza, e aí não precisa cobrado, tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Eu vou ter que dar, eu vou ter que botar um botão aqui no botão da Tênia, mas eu vou trocar o botão para mostrar para vocês, para a gente não ter tempo de fazer esse ajuste, e aí eu já mostro o botão. E aí Já anotei aqui para ajustar, porque aqui está na DTFs, aí não vai fazer muita diferença se eu alterar, mas eu entrei com esse usuário só para a gente não pausar por isso. Então, aqui eu já sei qual paciente que eu quero ver, que é o paciente teste, dando ok, ele já vai trazer aqui a conta do paciente. Ai, espera aí, que isso aqui não está tão bem, meu Deus, espera aí, eu vou entrar com o de teste da ISA, que eu sei que está habilitado. Mas, então, eu vou deixar a conta aqui, né? E aí, alguma parte aqui está ficando, não dá para fechar, porque eu estou limitado no usuário, entendeu? Não, mas eu vou, porque é na base do teste, talvez na base da nossa principal. Isso, eu até anotei aqui para eu conferir, mas é que como essa aqui é de teste, ela não está tão atualizada. Às vezes a gente dá permissão, e aí para não estar fazendo a nossa coisa, às vezes acaba passando, né? Mas eu já anotei aqui para revisar no usuário de vocês, tá? Tudo que eu fizer aqui, o usuário da ISA, vai dar para fazer no de vocês também, tá? Não, não preocupa. Estava faltando a liberação desses botõezinhos aqui, que aqui sim que vocês vão ter todo controle da conta do paciente, tá? Mas o que é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar porque aqui deu uma travadinha. Por exemplo, aqui eu vi que eles lançaram a luva, mas aqui só lançaram uma luva, e eu sei que o padrão para esse procedimento é lançar duas luvas, ou por algum motivo vocês não têm que alterar a quantidade, ou por engano, ao invés de um, a pessoa digitou 10, e vocês sabem que dificilmente vão utilizar 10 luvas num procedimento com esse paciente, vocês vão poder fazer a alteração dessa quantidade, tá? Desse lançamento que já foi feito. Então, é só dar um enter em cima do item, e aí ele vai trazer as informações. O que vocês não vão poder alterar? Esse item que foi lançado, tá? Mas vocês vão poder alterar aqui, por exemplo, a quantidade. Tá? Outra coisa, digamos, ah, eu vi que lançaram aqui duas luvas, mas na verdade, eu sei que o convênio só vai pagar por uma, ou em caso de convênio, eu sei que o convênio só vai, não vai pagar por uma, só vai pagar por uma, eu quero evitar a glosa. Então, vocês podem excluir um item aqui desse lançamento, tá? É só selecionar o item e clicar em delete no teclado. Então, vocês vão poder excluir um item dessa conta, tá? Então, ah, eu vi que foi lançado errado, ou por algum motivo, né? Não vai ser pago, então não vai fazer sentido estar na conta do paciente, vocês podem retirar. E, além de alterar a quantidade e alterar também, excluir, vocês também vão poder inserir itens, como, por exemplo, taxas de serviços, né? São itens que, normalmente, o faturamento tem que ajustar na conta, porque vai depender do tempo que permaneceu na sala, do que foi utilizado. Então, todas essas questões, assim, de lançamento de taxas de serviços, normalmente, o faturamento que acaba fazendo mesmo na conta, tá? Então, para incluir, deixa eu dar um insert aqui no teclado. E aí, vocês vão informar se vai lançar um produto, um serviço, um procedimento, um exame ou um kit, tá? Eu vou dar como exemplo um serviço, que daí vai entrar taxas, diárias e todas essas informações. A gente vai informar de qual centro de custo é essa utilização, então, se o paciente está na aula 1, o centro de custo vai ser na aula 1. Se o paciente está na aula 2, vai ser na aula 2. Aqui, a gente vai informar qual o serviço que foi utilizado. Então, se você der um espaço e um enter no teclado, ele vai trazer a lista, né? Os serviços que tem vinculados aí no hospital e aí vocês podem filtrar pela... Por exemplo, eu quero botar aí, eu acho que vocês colocaram como leito. Então, as diárias, eu vou botar com o nome de cada leito por causa dos valores diferentes de cada um. Então, por exemplo, ah, o paciente ficou no leito 6 e aí eu vou lançar 3 diárias. Ou seja, quantidade 3, porque é a quantidade de dias que esse paciente ficou na instituição, né? Feito isso, é só dar um ok, essa taxa já vai ser lançada. Então, aqui vai ter o preço de venda, né? Que é o preço que vai ser pago e o total das taxas que foram utilizadas. Também vai ficar registrado qual usuário que fez esse lançamento e tudo mais, tá? Vocês aqui também têm algumas informações. Por exemplo, esse aqui, lançar uma conta. O que que quer dizer isso aqui? A conta principal, em caso de convênio, vai ser os itens que vão ser enviados, por exemplo, para o nome. No caso do particular, é a conta principal mesmo, é a do particular, tá? Já a conta adicional seria um item. Quando ele vai dizer assim, ah, você vai lançar um produto, ele vai dizer, esse convênio não paga, esse item vai ser lançado numa conta adicional. Isso significa que lá nas configurações, o pessoal não fez um relacionamento entre as informações. Ele não vinculou que, por exemplo, a taxa do leito 7, não vinculou o particular, por exemplo. Então, ali o sistema vai entender que tem um problema e ele vai colocar numa conta adicional, numa conta separada, para a gente fazer o ajuste e fazer de acordo, né, ajustar de acordo com o que houve naquela situação. Pode ser que realmente seja lançado na conta do paciente um item que o convênio não pague, ou que não está vinculado e o paciente vai pagar por fora, ou até mesmo, assim, foi lançado, o paciente é do particular e caiu em conta adicional, isso significa que não foi feito um relacionamento. Então, tem que ver lá na configuração, aí chama o Rafael nessa hora, que ele vai saber orientar vocês. Então, por que que esse item caiu na conta adicional? Então, provavelmente é por conta de um relacionamento que não foi feito desse item, relacionamento das tabelas. E aí, vocês vão poder, assim, ah, tá ok, agora vocês podem excluir essa conta adicional e lançar na principal, onde vai estar o valor cheio, né, o valor certinho, a conta principal mesmo do paciente, tá? Já a conta hospital, são todos aqueles gastos que não vão ser cobrados do paciente, ou não vão ser cobrados do convênio, mas o hospital vai ter que cumprir com aquele gasto, né? Então, vai ter, digamos, um prejuízo, uma despesa que o hospital teve. Então, ah, digamos que a gente usou aqui um algodão, e o paciente não vai pagar pelo algodão, nem com o convênio, a gente pode lançar na conta do hospital pra ficar registrado, né, e até por fins de relatório, né, saber o que que o hospital tá gastando, e o que não tá sendo pago, né, até identificar esses gargalos na instituição. Mas, basicamente, o que a gente faz? É lançar na principal, é o padrão que a gente faz. Se esse item não vai ser cobrado de ninguém, a gente lança na conta do hospital. E, no caso adicional, direcamente, vocês vão fazer o lançamento, tá? Em que casos pode ser que seja utilizada a conta adicional pra já lançar aqui? Digamos que é um paciente da Unimed que vai fazer uma mastopexia, mas aí vai colocar prótese também. Pode ser que pare o seu maturamento antes numa conta adicional, porque o convênio não vai pagar, e o restante lança na principal. Então, vai depender muito das regras de negócio mesmo da instituição, né, dos contratos e dos acordos, tá? Mas, assim, pensando em vocês que, basicamente, vão lidar com a parte do particular, vai ser lançado ou na conta principal ou na conta do hospital. Dificilmente vai acontecer isso. O padrão é lançar na conta principal mesmo, tá? E aqui, vocês vão poder lançar, por exemplo, um produto, que é um. Aí, se quiser lançar um serviço, é o dois. Ou se quiser lançar o procedimento, um exame, é o três. E se quiser lançar um kit, é o quatro. É a única diferença. Conforme que a gente seleciona, ele vai mudando as informações aqui pra gente fazer o lançamento, tá? Então, ah, eu quero lançar um procedimento agora. Vou botar esse aqui que eu sei que não tá relacionado, tá? Vou dizer a quantidade 1. Esse aqui tá sem tipo de ato. O tipo de ato é um categorizador. Os procedimentos e exames que já estão configurados, né, eles já vão vir automático. Esse aqui, claramente, é um que não foi configurado, que não é lançado pela inscrição. Então, eu vou só lançar aqui, categorizar ele. E vou dar um ok, ó. Então, quando a gente vai lançar um item e ele não tá relacionado com a tabela do particular ou do respeito, ele vai dizer que foi lançado uma crítica, né, que o exame não paga esse exame e que esse item foi enviado por uma conta adicional. Então, o que vocês podem fazer nessa hora? Vocês podem, de repente, imprimir aqui e aí passar pras meninas ou pro Rafael, pro pessoal ver, porque não tá relacionado, realmente não vale, o que acontece. Mas aí você pode concluir aqui, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma segunda conta pro paciente, tá? Eu dei um NESC aqui e vocês podem ver que ele tem a conta 1 do contênio particular e ele tem uma segunda, que é uma conta adicional no particular, que é onde foi lançado esse outro exame, tá? No caso, no particular, não vai ter problema acontecer isso, porque de qualquer forma, o paciente vai pagar por isso, né? E qual que é o principal problema? Por exemplo, esse aqui é um exame, mas ele não foi configurado por instituição que utiliza. Então, ele vai cair sem valor pro pagamento, tá? Então, esse é o único problema. Ele tá relacionado, ele não vai se identificar com o valor pra pagar por esse item. Então, aqui nem adianta, a gente não vai conseguir alterar isso aqui, porque realmente é do item que eu lançado, tá? Então, é uma questão de fazer um ajuste e configurar. Daí, eu vi, passei lá pro Rafael, o Rafael me disse que tá ok, já posso lançar, isso aqui pode ser feito. Pode deletar pra desse item. E aí, a gente vai estar zerando a nossa conta adicional e a gente pode excluir essa aqui, tá? E aí, posso voltar aqui na conta principal e incluir de novo o ciclo que já vai ter feito em relacionamento. Não tem muito mistério essa tela, tá? Principalmente pro particular, é bem tranquilo de ser feito. A ideia mesmo é fazer os lançamentos, então, pra em si, poder fechar essa conta, né? E enviar, no caso do celular, de mais contas a receber, ou no caso do contêiner, que vai gerar uma remessa posteriormente, tá? Mas, digamos que eu já conferi todos os itens aqui, eu vou fechar essa conta, eu não quero mais mesmo, ele vai entrar no caso, se o cliente ainda tá em atendimento, mas eu quero encerrar essa conta já. Fechei a conta, não vou poder mais fazer lançamentos desse momento, só que eu abri ela novamente. E aí, eu fechei. Se eu quiser abrir de novo, é só clicar em cima e ele vai reabrir, tá? Ele sempre vai ficar aqui com a data que foi alterada. Então, a conta foi fechada dia 12. Esse prontuário recebido, ele é pro serviço de arquivo médico, nesse prontuário vocês não vão utilizar, tá? Então, nesse momento, vocês não precisam marcar como prontuário recebido. Se essa conta já foi pré-auditada por vocês, vocês podem registrar também. Digamos que o paciente tá internado, vocês já estão pré-auditando a conta, vê se tá tudo certo. E aí, vocês podem informar, né? Aqui eu já marquei que tá pré-auditada pra eu saber em que status eu deixei nessa conta. Se ela foi toda conferida, você pode vir aqui. Ou se você quer conferir, se é uma conta muito extensa, você pode ir marcando os itens que foram conferidos aqui embaixo. Então, ó, eu conferi a taxa, eu conferi as pessoas, mas eu não conferi tudo o que vocês podem ir marcando aqui. Se você já conferiu tudo, pode clicar aqui também, porque aí vai ficar marcado como conferido, é pra controle de vocês mesmo, tá? A conta bloqueada, ela sim, a gente não vai mais conseguir fazer nenhuma documentação, então, ela vai perguntar em que data, ela vai ser votada na data de hoje. E nesse caso, que eu quero enviar um conto da receber, é só eu enviar um conto da receber, ele vai perguntar, ele já vai trazer o valor total desse paciente, a forma de pagamento, a forma de pagamento, se virar pra ver o valor das cartelas, quanto tempo vai ficar, se for à vista também, daí é só dar um ok. E aí a conta financeira, nada mais é que tu identificar o que é o recebimento, né? As contas financeiras, agora, elas estão sem saldos iniciais ainda, mas deixa eu tentar fazer uma movimentação aqui pra vocês. Então, isso aqui é uma receita, digamos, clínica, um paciente que ficou internado, mas ele não foi, não foi, não passou por uma cirurgia, nem nada. Então, aqui vai ser uma receita de internação clínica. E foi lançado. Então, aqui, eu já conferi os documentos, já editei, já excluí, fechei a conta, editei, conferi, bloquei ela pra não ser documentada e já enviou contas a receber. Tá? Aqui, deixa eu ver aqui, que esse usuário aqui não vai ter, deixa eu mandar. O usuário aí não tem acesso ao financeiro, aqui no meu, tem. Então, aqui, quando eu vier no financeiro, no clínico já receber, a gente vai pesquisar. Então, aqui tem alguns filtros, né? Então, eu quero ver as contas da natureza paciente, com status a receber, a data da inclusão, deixei aqui, certeza que vai aparecer aqui. Reconciliado, todos, e aí, ele já pesquisou aqui, ele já localizou esse título, tá? Ele vai trazer as informações, você pode editar esse título, tá? Se for o caso, então, pode dar uma enter, pode clicar em editar ali em cima, ele vai trazer todas as informações, então, quem é o devidor, ou muito paciente, a descrição, então, a conta de internação. Se esse paciente utiliza um pacote, a gente pode incluir aqui, pra ele fazer a verificação dos valores, né? Então, aqui, os pacotes do particular, ele vai trazer aqui também, o valor original, se vai ter alguns pontos, se tem imposto, se vai parcelar, aqui, vocês podem configurar também, tá? Então, a gente vai ter três, o primeiro pagamento vai ser hoje, também pode parcelar, tá? Se quer colocar as informações do portador, vão colocar o CPF, para a emissão da nota, se o paciente não está, então, aqui, pode inserir também, se tem alguma informação, alguma observação, queira colocar, se vai ter alguns pontos, se vai ter juros, se já recebeu algum valor, aqui, não foi informado nenhum depósito, se o paciente já tivesse feito um depósito, ele ia informar aqui, e aqui, ele gerou um título, como aqui, tá? Isso, ele só trouxe um título, e aqui, você vai poder, então, editar as informações, o título em si, aqui em cima do pagamento, e aí, clicando aqui no título, vocês vão conseguir editar, mais informações, como o pagamento, o CPF, que é meio que um resumo, do que a gente informou ali em cima, tá? Normalmente, não vai precisar alterar aqui embaixo, se vocês querem alterar alguma, dessas informações, tá? Ele vai pegar mais essas informações, aqui de cima mesmo, tá? Então, eu vou gravar, esse, esse título, então, ele tá ok, e eu posso, aqui não tá liberado, porque não tá o caixa, ativado, deixa eu ver, é que os caixas estão sem, ou sem, sem saldo inicial, eu não vou conseguir lançar, mas aí, a partir do momento que a gente tiver, um saldo inicial, nos caixas, que daí, cada um vai ter um caixa, para fazer esse recepimento, a gente pode, ou clicar aqui, ou quitar, e informar, qual o caixa, vai ser lançado, mas aí, o funcionário, já deve ter entrado, no seu caixa, que vai ter, no seu caixa, tá? como que, tá sem, eu não vou conseguir, abrir para vocês, eu vou ficar devendo esse aqui, mas a gente vai fazer um só, dessa parte de recebimento também, tá? Não se preocupe, então, o colaborador, tá com o seu caixa aberto, ele pode, tanto, clicar, aqui em que tá, e aí, vai informar o caixa, que tá recebendo, ou então, ele pode ir lá, no caixa, e localizar esse título, para dar inclusão, a gente vai incluir um recebimento do caixa, vai selecionar esse título, feito isso, o título tá quitado, o valor já vai ter sido da entrada, vai estar registrado, qual caixa, de quem tá fazendo essa modificação, né? Vocês só vão ter acesso, aos seus próprios caixas, então, tem um caixa, com o nome de cada um, e, assim, a rotina básica, é isso, entendeu? É fazer o ajuste ali na conta, o paciente, né? O que a gente tá, tava fazendo agora, aqui foi lançado, então, a gente já enviou o contas a receber, então, já tá enviando aqui, a partir do momento, que eu vi o contas a receber, eu já não consigo mais, nem que tá aqui, tá? Então, foi enviado aqui, pro contas a receber, a gente vai no financeiro, se já tá ok, se não tem que fazer nenhum ajuste, vocês podem direto, receber no caixa, tá? Mas, eu sempre indico, vir aqui no contas a receber, pra conferir o título, ver se tá com as informações certinhas, se tá com informações aqui do procurador, se tá com o nome correto, CPF, se vai parcelar, então, pra fazer esses pequenos ajustes, e aí, eu aconselho, já que tá aqui mesmo, aí é mais fácil, não precisa estar indo lá no caixa, porque quando clicar aqui, então, tava a selecionar o caixa, tá? Mas aí, é sempre só o seu respectivo caixa. É muita informação, mas se você tem alguma dúvida, já pontuar, ou o que vocês queriam esclarecer agora. Não, na verdade, é quando a gente vai fazer, é que vai surgindo mesmo. Exato, exato, mas assim, não tem muito mistério. Aqui, a gente vai usar o insert, o delete, o enter, pra fazer os ajustes, os lançamentos, e aí, quando enviar, o que você quiser receber, ele já vai cair o título lá pra vocês, senão, não precisa incluir o título, colocar as informações, o valor, nada, ele já vai cair o título certinho aqui pra vocês. É só, vão dar uma revisada, as informações, e clicar em citar, aí vai cair tudo certo. Finaliza o procedimento, né? Isso, e é, é esse o processo. Não tem, vocês vão ver que depois na prática, vocês vão fazer assim, os olhos fechados já, porque ele segue muito um padrão, né? Então, depois vai ficar mais fácil pra vocês. Tá, mas assim, ali no lançamento, é bem tranquilo, aqui também, tem muito mistério, gente. Passa, mas eu vou atentar de novo. Eu posso ficar mexendo por enquanto, né? Tentando, criando. Claro, pode sim, só, primeiro, o Rafael tem aí, não dá. Então, sim. Isso, só, você está a partir deles, na teste, né? Tá, na teste. Eu vou deixar, atuando mais, com a minha pedicatilha, no teste, aí tu pode, criando, um negócio pra ti. Tá igual, se não te fez, a ideia era criar, fazer os, alguns pacientes, tem, pode encontrar, tipo, pacientes, teste, e, tá complementando, sabe? Fazendo a ficha dele, até mandar pra ele, quando for amanhã, quando for amanhã, fazendo a calidação das próximas etapas, como de porno médico, como de porno médico, primeiro, fazer um lançamento, que é pra tentar, fluir o fluxo do sistema, ver como é que ele vai reagir. Tá? Aí, questionador do teu usuário, né? Chega aqui no tempo, que são as condições aí, o que porém, vão precisar utilizar, se não, eu preciso fazer isso, que se tem acessórios, vai agora, planando, passe, a gente faz o ajuste. Beleza? Uma coisa que porém, a gente não precisa utilizar, no dia a dia, quando tem acesso, passa, a gente faz a ajuda aí. Exato. Ah, o pessoal da recepção, eu já testei, tá ok, todo o fluxo, eu só vou fazer o ajuste ali, para as meninas do financeiro ali, do particular, que faltou colocar os botõezinhos ali só, mas o resto tá ok, eu já tinha validado, grande parte das rotinas, e aí, também a regravação, eu vou passar para o Rafael, então, coisas podem reassistir, podem ir tirando dúvidas também, podem ficar bem à vontade. Tá bem? Então, tá bom, só vou parar aqui a gravação.